Olá gente, aqui tá mostrando minhas plantinhas, tá meia hora por nobre, minhas plantas, tudo feinho, muito feio, por causa do sol, porque tá muito quente, muito calor, muito calor mesmo. Tem mais um pé de planta. Aqui eu tenho um pé de abóbora. Esperando o fruto dela, mas até agora ainda não deu. Aqui ó, coisa linda. Tem um pé de abóbora, são minhas plantinhas. Novamente, aqui. Que lindo. Também aqui é meu quintal. Aqui é meu quintal. Aqui tem um pouquinho mais de cebola, cebolinha verde. Tudo seco por causa do sol, aqui é muito calor. Tem um pé de planta. Aqui tem mais cebolinha, favaquinha. Onze horas. Aqui é minha casa. Aqui é meu vale do Ribeira. Tchau gente, até mais. Quem gostou, se inscreva no meu canal. E até mais, até o próximo vídeo.